Não há nada melhor que ter um amigo verdadeiro Um irmão do peito para ser teu conselheiro Ter alegria sincera e espalhar pro mundo inteiro Que a felicidade dure de janeiro até janeiro Não há nada melhor que ter um amigo verdadeiro Um irmão do peito para ser teu conselheiro Ter alegria sincera e espalhar pro mundo inteiro Que a felicidade dure de janeiro até janeiro Por todo o mundo este canto verdadeiro Seguimos em la lucha com gafete de guerreiros Vou fazendo amistades, me conecto com sinceros Cuido de los míos, sem ningún pretexto Canto a la libertad con mi hermano Ariel Sobre un buen hip hop, sobre un buen reggae El de arriba nos bendice, no hay por qué temer Nos da la conexión y en la voz nos da el poder Firme como león, me alejo de la hipocresía Busco pa' mi manada comida y alegría Salud pa' mi familia con el sol de cada día En el chalice la maría con la nueva melodía Son pocos los reales, pero suficientes Cuento con la mano de quien no cuenta los dientes Mi lápiz consejero viaja más de un continente El poder de mi gente no necesita de puentes Não há nada melhor que ter um amigo verdadeiro Um irmão do peito para ser teu conselheiro Ter alegria sincera e espalhar pro mundo inteiro Que a felicidade dure de janeiro até janeiro Vemos cores diferentes, mas somos da mesma raça Visões divergentes, trocamos na mesma praça Diga não a segregação, será pra todos a desgraça De amor, de paz, de respeito, mas de digraça Para sentir-se de pena ou não tens que humilhar Alguém posto podes ir, mas além só descubro o melhor que tens Espero que o melhor que tens seja sempre fazer o bem Não crie ódio por ninguém e de contentes com que tens A vida é boa, a gente que conduz, ela se traduz Nas escolhas que a gente faz, se creva ou se iluz Cada um é seu autor, escreve sua própria história O final vai definir qual foi a sua trajetória Meu caminho é sempre em frente, vou atrás da vitória Tenho certeza que vou deixar boa marca nas memórias É com prazer que canto ao lado do meu mano Forma música, vive a minha alma, independentemente da fama Não há nada melhor que ter um amigo verdadeiro Um irmão do peito para ser teu conselheiro Ter alegria sincera e espalhar pro mundo inteiro Que a felicidade dure de janeiro até janeiro Não há nada melhor que ter um amigo verdadeiro Um irmão do peito para ser teu conselheiro Ter alegria sincera e espalhar pro mundo inteiro Que a felicidade dure de janeiro até janeiro